Salve galera, beleza? Eu sou o Lucas e estamos aqui para mais um vídeo E mano, hoje eu estou aqui para fazer alguma coisa Vai nos comentários e comenta um conteúdo de vídeo Porque pelo menos, mano, eu acho que eu vou, tipo assim Pega uma agenda, alguma coisa Colocar assim, conteúdo de vídeo para cada dia Porque eu estou sem conteúdo, mano, essa é a minha única ideia Tipo, a ideia que eu tiver agora é olhar para uma câmera e falar com vocês, entendeu? Porque é a única maneira, tipo, porque... Porque é o único jeito, eu estou sem conteúdo, por exemplo Eu não vou gravar comendo a banana Eu não vou gravar comendo a banana Eu não vou gravar fazendo arroz Eu não vou gravar bater batedeira O que eu falei? Não, isso aqui eu não vou gravar fazendo batata Não vou gravar fazendo arroz Não vou gravar montando isso Não vou gravar Não, tipo, depende Se for um vlog, top O que eu preciso mesmo é de conteúdos para você e meus inscritos Mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo Jesus Se você quer ganhar inscritos Tenha conteúdo Tenha... Porque é uma câmera boa E um tripé bom Meu tripé é bom E um cenário bom Meu cenário é uma cozinha Cenário de pobre é assim Uma cozinha, como vocês podem ver A minha câmera é um celular Né, eu não vou mostrar Aqui é a minha câmera E aqui tem um balcão E aqui está meu tripé Simplesmente uma garrafa de café Eu vou colocar aqui Aqui é a minha cadeira, né? Tô sentada Coloco E começo a gravar É isso Tipo pra iniciar E luzes Aqui eu tenho uma janela E uma planta Então isso traz iluminação Mas tipo Eu vou... Isso aqui é uma kitnet Não é uma casa Minha Porque quando eu tiver Minha própria casa Com a minha família Eu vou montar um cenário Pra vocês Pra vocês Né Ou então eu posso montar Um cenário aqui, sim Já foi todo mundo de vídeo Com bolsa do clope Aqui Nesta parte toda amarela Sei lá, posso gravar? Pode ver Faz um cenário lá Fica gravando tags Ah, mano Falando em tags Manda alguma pergunta Nos comentários Ou no meu Instagram Pra me responder aqui no vídeo Meu Instagram vai tá aqui nos No No Na descrição E Hoje eu tive uma ideia Que agora se der Eu vou fazer dois vídeos Hoje no canal Toda vez eu falo isso Mas É talvez, mano Minha vida é corrida Eu estudo E tenho que fazer minhas tarefas Então vai ser dois vídeos No canal Talvez A geladeira acabou de me atrapalhar Então, mano Fica ligado aí Não esquece do que eu falei pra vocês Tenha conteúdo Escreve um papel Beleza, mano? E Eu vou mostrar pra vocês O que acontece Quando você está gravando E sua irmã Está fazendo Ela simplesmente Invade a sua cama Pra ver BTS Olha aqui Não, tipo A propaganda Ela não pula Ela ama tanto BTS Que ela está vendo o vídeo Aí Aparece uma propaganda Quando ela fica de BTS Ela não pula O vídeo Só pra ver Então É É É É É esse o vídeo, mano Se der pra fazer Alguns Alguns outros Vídeos hoje Eu faço Vou mostrar A minha pipa Pra vocês Ah, não Não Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Hoje eu vou gravar um vídeo Massa Não é de pipas Fica de olho Ó, galera Essa aqui é minha pipa Gente Eu, gente Eu ainda colei Uma foto do Gianco Da minha tarefa De escola Então, galera Fica ligado aí Ó Fica ligado aí É Então É Que eu vou Eu vou Postar um vídeo Massa hoje Eu lembrei de um vídeo Que eu vi Muito engraçado E Eu vou gravar pra vocês É nóis Vai ser com a mesma camisa Eu vou fazer o vídeo agora Eu vou editar esse vídeo aqui também agora Ele vai ser postado Exatamente agora, tá E é nóis Falou